Reclame está de volta e a gente continua com a nossa matéria especial sobre computação gráfica, revelando para você alguns segredinhos que existem por trás dos comerciais que você assiste aí na sua casa. E tem muito, assim, em Jabas, a gente no início, eu acho que quando começou, efeitos especiais, a gente via que geralmente os clientes, as agentes, queriam que esses efeitos aparecessem, que eles fossem nítidos, porque aquilo enriquecia, até dava forças a algumas ideias não tão boas, né? Agora a gente sente isso ao contrário, que os efeitos estão cada vez mais sutis, mais escondidos, tem carros que nem são de verdade, são 3D, a gente nem percebe, pessoas também. Eu acho que a tecnologia evoluiu a ponto de poder replicar a realidade, né? A gente não tinha essa capacidade antes, então ninguém nem ousava tentar fazer com que aquilo parecesse real, né? Que para nós que gostamos desse, que a gente chama de fotorrealismo, é um prazer você enganar o espectador, enganar o cliente. O cliente olhar e falar assim, mas onde que está o efeito? Mas a gente fica numa situação um tanto saia justa, porque às vezes você vai apresentar um trabalho que é parcialmente filmado, parcialmente feito em 3D, e o cliente bomba a cena filmada, dizendo que está falso, que está mal feito. Então, como eu posso melhorar o meu 3D se ele achou a cena real ou falsa? Em alguns casos, ou em todos, eu não sei, vocês acompanham a gravação que é feita de externas, enfim, de estúdio, para dar mais realismo mesmo ao 3D, à computação gráfica? Alguns diretores são bastante confortáveis em trabalhar com efeito, mas preferem que a gente esteja junto, para evitar qualquer erro de, sabe, qualquer coisa, abordagem equivocada de uma determinada cena, né? A gente sempre acompanha a filmagem, sempre para retirar a iluminação da cena, para ajudar na direção, para não deixar que nada aconteça de errado, porque você pode fazer quase tudo, mas não é de qualquer jeito. Depende da solução que o filme precisa, né? Por exemplo, Golden Cross, que a gente tinha que filmar o Diego Hipólito dando piruetas em cima de um prédio, para parar na beira do prédio. O único jeito de fazer o filme era com computação, né? A gente filmou ele todo em croma, parede, chão, e todos os prédios são 3D, né? Porque, primeiro, não tinha a possibilidade de a gente colocar ali em cima de um prédio dando piruetas, na véspera das Olimpíadas. Mas, segundo, porque era o jeito mais barato e mais rápido de fazer aquilo, né? Luiz, no cinema, para você, hoje, o que tem de mais inovador aí que está usando a tecnologia 3D ou outros efeitos de computação gráfica? O último que eu vi, que eu fiquei chocado, foi a vida do Benjamin Butler, que eles trocaram a cabeça do cara por uma cabeça 3D. Todo o início do filme, em que ele é velho, ele está com uma cabeça 3D. Ele é um personagem hiperrealista e que, se ninguém te falar, você não percebe. É bem impressionante. Esse filme com a Angelina Jolie, a troca, várias cenas que ela sai na rua e daí carro dos anos 20, né? O cenário, as pessoas todas, não tem nada lá. Isso viabiliza filmes, né? Porque você tem que colocar essa pessoa dentro de um universo que vai ser muito caro de construir, né? É onde está o dinheiro, né? É onde eles investem, são criados softwares, são criados até câmeras, hardware, né? Tudo sai do cinema, motion capture, motion control. Essas tecnologias todas vão sendo inventadas e o dinheiro está sendo investido, né? Essa vertente de efeitos realistas, que é mais a minha praia, por exemplo, decolou totalmente em Hollywood. Então você tem desde Jurassic Park, que foi o primeiro grande marco, depois Terminator 2, que o pessoal falou, opa, isso aqui é bom, dá para usar, é tudo. Aí teve Senhor dos Anéis, foi muito significativo, que foi uma história que ficou anos na prateleira, com muita gente querendo filmar e só foi possível depois do advento da tecnologia digital. Aí você teve uma leva de filmes lixo, que vieram por conta da tecnologia, quer dizer, inventamos um software para fazer multidões, massivo, que a Ueta inventou lá para fazer o Senhor dos Anéis. Vamos fazer grandes épicos, vamos resgatar os grandes épicos, de filmes de grandes batalhas, só porque tinha o software. Aí saiu um monte de porcaria. Cogita-se, a gente vê até muito no cinema, já a substituição de ator por um personagem 3D. Isso pode ser uma realidade daqui a alguns anos ou daqui até poucos anos mesmo, já que é tudo tão rápido? Eu acho que em alguns anos, ainda não está 100% assim. O Benjamin Butler, por exemplo, eles trocaram a cabeça para um personagem digital, mas ele fala pouco, ele mexe pouco a boca, ele está sempre numa fotografia de filme que é bem escura, está sempre numa luz baixinha, o que ajuda bastante. Mas eu ainda acho que para o personagem inteiro, ainda leva um tempinho. Mas eu acho que está indo para o caminho. Um dia, se alguém quiser fazer um filme com o Bruce Lee, o Bruce Lee já morreu, o cara modela ele inteiro, está ele lá para fazer o filme. Em termos de modelagem, eu acho que já chegou lá. Você vê fotos hoje em dia de pessoas virtuais perfeitas, né? Mas é que é muito complexo, geralmente, você gerar todas as expressões, a animação perfeita de um ator, né? E você replicar um ator de verdade, fazer aquilo ser... Porque é uma interpretação, né? Aí é muito complexo, né? É um olho aqui, mexe aqui, a boca mexe ali. É isso aí, o reclame de hoje chegou ao final. E se você quiser rever as nossas matérias, é só entrar no nosso site e aproveita também para se cadastrar e fazer parte da nossa comunidade. Eu te vejo na próxima. Beijo grande, tchau! Tchau, tchau!